É o Cróis! É o Cróis! Mais um vídeo chegando No fluxo irmão Saindo do FAN Pro meu batalhão É nóis É o Cróis Bom agora eu vou deixar só vocês ouvindo essa vozinha Maravilhosa Néééé Gente Pronto Agora só vocês estão me ouvindo Meus caros amigos Meus teles Você destruiu meu ovo Olha só, escutei essa música aqui Olha só Amigo estou aqui Amigo estou aqui Queria estar ouvindo essa vozinha Amigo estou aqui Amigo estou aqui Não se esqueça Você não tiramado não Tirra não Tirra pelo amor de Deus O que eu gosto é em qual Qual coisa A minha voz está mais fina Não, não, não Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you baby I love you baby Eita O que eu queria era poder te dizer Alguém coloca a vozinha também Daqui a pouco eu boto Tudo que eu queria era ouvir você dizer Eu amo Claudio Eu amo Claudio Alguém reforçou o alça? Boa time Alguém tem um escudo para pôr aqui Eu Não é escudo não É reforço Eu tenho um Falta um reforço aqui Cadê esses caras? Calma Claudio Calma Claudio Vamos olhar as câmeras Tem cara na cozinha 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 Galera Foi eu que botei meu jogo em espanhol Para quem está Se perguntando Quem está se perguntando não? A gente vai passar o seu apoio Ainda bem As pessoas estão se perguntando sim Cozinha Cuidado Eu vou subir a escada Provavelmente Alguém Opa Tô quebrando aí algumas coisas É perigoso Olha tem cara ali Vou pescar Pesca 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 Eu tenho que dar uma foda Calma galera Sem animação Onde o Xerra? Aqui, embaixo A gente na janela Ah, o desgraçado ali reforçou o meu bagulho Ele quebrou o clima na janela Ele botou o clima? Ah, não vi Ah, de trás Nossa, ai que bosta Eu adoro esse cláudio Ai, Deus Ele faz firdão Na escada ai tem o Corazão que você ta mirando Será que ele vai vim? Ele vai Ele vai da cara pra você E você mata ele Ai, bando ai, bando Vai explodir ali Ah, não Três tão juntos, cara A bando vai abrir um buracão a esquerdo Caralho Imbana, Thermite A porra toda Ó, vinte segundos Vinte segundos Boa GG Tem alguém lá? Tem cara o quê? Boa O cara ta dançando a pontinha ali, mano Olha ali Belas Ai, tomei, tomei, caí Não Aaaaa Nossa, no cu Só no cuzinho Só no cuzinho, pra ficar ligeiro Pô time, a gente ta dormindo, hein A gente está dormindo Me respeite Os senhores não estão respeitando a nossa tradição milenar no Youtube Eu vou mudar a voz Eu vou mudar a voz Os caras são bravos? Pô, tem um lá que é bravo Agora é robôzão Robôzão? Ah, os caras são robôzão Vamo lá, time, vamo lá Bora, vai Da onde a gente vai Matou esse espalho Quero ver Ah, que coisa Por uns Vambora, hein Ih, eles estão, eles estão, eles estão Eles estão aqui, ó Biblio Viu? To aqui com meus mamilos de fora, entendeu? Querendo ganhar uma partida Botaram o meu tesou ali Eu sempre fico com o mamilo coberto mas com... sem cueca e sem calça Joguei Ribon Six em cima do túmulo da minha avó Tudo que eu queria era ouvir você dizer Olha a caveira ela falando Olha os caras aí, olha os caras Os caras estão se achando os malucos Ah rapaz, ousadia e alegria Ousadia e a coetinha Alguém quer ir por cima e matar todo mundo? Ou não? Deixa o drone, segura aqui, me protege aqui Didi Tá tranquilo, pode ficar tranquilo Com a minha habilidade aqui Morreu Tem alguém por aí? Cozinha não tem, cozinha pode vir Tem? Tá, 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 tá Cozinha Tá, cozinha, cozinha Direitinho, entrou a porta direita Entrou a porta direita Não tem ninguém Não tem ninguém? Não tem ninguém ou tem? Na cozinha não Tá, na cozinha não Tá Tem na cozinha Ó Didi, tem na, tem na, tem na, ó Acabou de destruir meu drone Tem lá do outro lado na sala Peguei o outro Na outra porta principal Aí mesmo Aí mesmo onde você tá? Aí, nessa porta aqui Do, 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 do Do que? Na principal Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo Cuidado, cuidado, cuidado Ela pode fazer a volta, ela pode fazer a volta É, então Eu vou por aqui, vai por aí Tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei Pegou? Boa Moleque, eu fiz um Peguei outro Boa Caralho Eita merda Boa Jogamos muito, hein Jogamos muito Eu não fiz nada Mas, boa Olhe o Xó O Xó Olha o Xó O Xó O Xó O Xó caveirinha Esse aí é o famoso Xó É o Xó caveirinha Cucu O Doctor é viadão Mentira, não é não O Doctor é um cara bem legal Pena que não gosta de mulher Pena que ele gosta do meu pau galera tô gostando aí de vídeo sem camisa minha nova moda aí para o verão entendeu tendência em 2017 aí gostaram sem camisa tá muito quente vai dar não até deixar minha voz grossa né a marmita em a marmita em um cara idiota que é esse maluco tem problemas mentais alça pinto essa é o pessoal é alguém não pegou uma um escudo aí puta merda pode crer pode crer meu cara aqui em cima para pegar o termaicon o azazowski ô e aí o lá em time O tiro eu vou matar um, confio no tiro Escudo De novo Na frente Eu vou atacar uma C4 C4, da bonitas Na frente? Onde? Aqui, onde o Didi está Na frente Eu vou fazer uma parada então Ele sabe que estou aqui? Ai meu Deus, está aqui na minha frente Didi, pega o Didi de costa Vou tentar, vou tentar Não, peraí, peraí, agora não vai dar Ah mano, veio outros Eu joguei C4 na hora Deixa eles virem, não sai não Didi Não sai não Didi, besteira Mal, 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 mal Nossa, que cagado Mano, olha o que ele estava Ele caiu do meu lado, fiquei todo cagado Cuidado Didi, estou olhando a câmera É, o She-Ra pode sair, quer caber Isso, fica ai Boa, She-Ra Boa, fica ai Onde é de trás do aviso Ó, tacaram fumação Na porta ali, acho que eles estão entrando Pelo, não, estou não Eu acho que é escudo, hein O escudo está na Está aqui ó, está aqui Ele está na escada Ele está na escada, não, está dentro daquela salinha ali Está aqui ó, está aqui A esquerda Se eu fizer a volta o Bento Balan Cuidado O cara ali jogando Tem ninguém vindo atrás O BlackBird Ah Ah, é o BlackBird cara Porra Derrubaram o tiro ali Quebrei o escudo dele Soltou bala 30 segundos, hein Caraca, tem um cara enchendo ele De bala ali o escudo Ó, o BlackBird Vai ter que tocar C4, hein Ele está, ele está, ele está Eu notei Ele está indo, ele está indo na areia O escudo, é o escudo, é o escudo Boa Sassá matou Matou escudo, matou escudo Matou Matou caralho Ai Meu Deus Boa Caralho, maluco Tacou-lhe a Tacou-lhe a C4 Eu não tinha, velho Eu não tinha o que fazer, velho O cara saiu o correio do meu balão Jogou muito O aleatório Muito bem, time Saindo Sabe Saí, mano Tá queimando Meu Entendeu Tô até suando Tô com calor infernal Tô fazendo vídeo sem camisa, meu Sabe Mas é bom que rende mais caldo de saco Mais caldo de saco Dá pra semana inteira Uma extração Nossa Alguém é de boa Claudio sempre com informações Quentes, né Sobre o mundo moderno do caldo de saco Mas vocês não falaram em chupar cana? Não, claro É não, hoje Chupar um saco Ai eu chupo Ainda brinco de chiclete Ai eu chupo Ai eu chupo Ai eu chupo Ai... Tente Eu queria estar me ouvindo Acho que a galera vai amar esse vídeo? Acho que vai No próximo vídeo todo mundo com vozinha fina Beleza Ó, o cara vai vir querer dar a boca, não vai não? Não, ele não foi ousado dessa vez Nossa, eu tô ouvindo um barulho de polícia Será que aqui em casa ou no jogo? Eu achei que tem algum barulho de polícia Que isso cara? Eu sei Cuidado galera, tem uma sobre pressão aqui Deixa eu dar um pra nós Under control, gente Eita E botou e tirou, botou e tirou, botou e tirou Ah não, em cima, viado Mas tomei Quem que é? A caveira? Era o Pulceta Eu acho pelo barulho, ou podia ser a caveira Que merda Pela frente Pela frente Aquela tornada Ah, veio de baixo, veio de todos os lados Putz, jogou alguma coisa aqui, não vi Vou entrar aqui por cima Vou entrar aqui por cima Boa Kroiss Boa O cara quebraram aqui em cima, mano O cara quebraram aqui em cima, mano Quem que era? Quem que era o Kestor? Caralho Que filho da puta, mano Eu não vi que ele estava na biblioteca Ele fez a volta E quebrou o sapo Tô quebrando aqui já A direita A direita Aqui ó Gigi, 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 no meio Puxa, quer dizer É, tem cara de cima, cuidado O pão está aqui, o pão está aqui O pão está aqui Boa Boa Ih, o cara... O cara não viu Correu e desceu pela escada 20 segundos, galera Que invade Ah, não é isso, garoto Boa Vai, gringão Boa, gringão Boa, boa O gringo invadiu O gringo invadiu O gringo invadiu O gringo invadiu Mano, o gringão jogou muito O gringo jogou muito O gringo jogou muito Nossa, o gringo jogou muito Boa Ele jogou muito, vocês não estão ligados Caraca Caraca Caraca, o gringo Jogou muito, muito mesmo Quase que ele toma ainda de final Eu que tomei, mano, eu não vi que ele tinha entrado Aí alguém me falou, ele entrou, aí eu fui e eu já morro O gringo Pois muito bem, né Vamos lá, vocês querem ir na COSI? Ou não? Prefiro sala de lei Sala de lei? Vamos Vamonos Vamos Vamos Alguém aí já ouviu o NX? Zero? Não Olha que coisa mais linda E a do NX era isso aí, não Tô ligado Mais cheia de graça Leito rastro para a venda da Flake Tô fazendo, tem que encursar Leito rastro Leito rastro Leito rastro Leito rastro Oh, mano Alguém já ouviu aquela música A serie A Baby Galera, tem um sapão aí em cima que tem que ir lá Eu vou lá Já fechei Já? Boa Tem um Vai ficar muito no meio Ai Cinco segundos e contando O cara Não dá pra botar um bandido ali, mano Bandida? Eu sou bandida Ai Eu sou bandida Pai Sistema de defensa activado Des fråga Eu sou bandida T Shen, tira Olha galera, desconheço o paradeiro dos... E eu to vendo uma ali em... É onde? É atrás ali, é no... Atrás do bagulhinho, não sei se tá Trás do que? Filha da puta, errei a porra da C4 Aí, onde você mirou? Eu? Já tá todo mundo dentro em Ah Errei, errei, errei Daí ele, errei De todos esses caras que estão lá dentro Ahahahah, está aí... Pensei que eu sou noob Tem um embaixo aqui de mim Deixa eu quebrar o pixel aqui Eu vou retampar seu pixel Eu vou retampar seu pixel Posso passar? Ah, de onde? Onde? Nossa, tomei uns pipocos Para, velho Eu tenho muito tiro nele Na cabeça Ah, tomei Tomei, tomei Era o Black Esse Blackbeard É um desgraçado Só segurar, só segurar Blackbeard descendo escada Só segurar Só segurar, só segurar Valeu que você matou Eu acho que você matou ele Boa, GG Ih, caiu Ele entrou Tentar com uma C4 Tentar com uma C4 Então, mas aí fica contestado aí para sempre? Isso Vai Putz Putz, você não tem nenhuma câmera no vídeo Se eu não sair, se eu não sair é tarde Tô morrendo Porra, se ele já tá dentro, por que ele tá mirando na porta? Ele tá andando Ele deveria mirar na estante Ali, ó Ali, que deveria mirar Putz Ah, cara Mas que merda Óbvio que o cara ia botar a cara aí, era o único lugar Não, mas esse gringo aí ele joga bem, não é bobo não Carregando Ah Hum, bom, então eu vou de... Cap Capitão Inicial? Capitão, nossa! Claro que é, hein? 11h26 É rápido É um bíblio Bíblio Bibliotecária Alguém comeria uma bibliotecária? Por que não? Por cima Ó, 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 ó a boca, hein? Ah, eu quase peguei ela Mano, nada vi Eu dei um tiro na cara dela Tá aqui, tá à direita, até à direita Filha da puta, cara Tá na escada... Passou Tá na escada Peguei Puta Tem uma caveira, cuidado Tem uma caveira, subiu Não, a caveira foi pra lá Não, a Valk foi a que foi pra lá Eu matei Não, a caveira também, ela entrou à direita Eu vou dronar lá pra cima Segura aí, não sobe ninguém não Vou pelo rapel, vou pelo rapel Sobe não, sobe não, Didi Ah, a caveira tá na biblioteca Não, é o meu objetivo na biblioteca, né, tá Tem uma aqui, tá Eu vou dronar Eu vou dronar Eu vou dronar Eu vou dronar Derrouvei a caveira, derrouvei a caveira Onde? Aqui, onde? Só vindo, tá na minha frente Tem alguém vindo Ah, o gringo já tá aí Beleza Ah, não vi Vi da onde? Ah, de trás, mano O multe tá na escada, Croce Qual a escada? Ah, é que tu dronou Ah, debaixo Ele veio debaixo Ah, ele tá debaixo Abaixo tem como eu ver Vou subir Mano, eu que tinha carregado a arma antes, cara Na moral, que bosta Ai, ai, ai Derrubou aqui, derrubou É o último Ele vai vir me finalizar Ele vai vir me finalizar Boa Boa, tio Nice Caralho, olha aquele gringo ali, viado Carregou todo mundo Grigas Boa, time, primeira partida do dia aí Vitória, maravilha Primeira partida é como? É É Pensando o que? Primeira partida com o Mamelos mostrando E é isso aí, senhoras Muito obrigado Like no vídeo, valeu, falou e é nóis Fui